O que é isso, Moreno? Cara, eu amo aquela corrida de Fórmula 4 da Inglaterra. Você mesmo foi responsável para me direcionar naquele caminho, com aquele livro que você me deu quando eu fui para a Inglaterra, onde eu aprendi várias coisas ali antecipadamente, muito importantes para mim. Mas o fato é que eu amo a Fórmula 4. Eu acho que é a categoria que está faltando entre o kart e a F4. As pessoas estão esquecendo dessa categoria superimportante para te dar um tato mecânico, ou seja, é um carro que não tem asa. Então, tudo que você faz lá é gripe mecânico, é aderência mecânica. E os meninos de hoje estão em direto para a F4, que você tem uma mistura da asa com a mecânica, a aderência mecânica e a aderência que vem da asa. Com isso, fica um pacote. O piloto nunca sabe qual é o gripe que está vindo da parte aerodinâmica e qual é o que está vindo da área mecânica. E na Fórmula 4 você aprende isso, porque você elimina a aerodinâmica do carro. Então, eu amo essa categoria, acho que é a categoria que falta. Eu fiz, o Gujalmin fez, o Raul Boésio fez, o Senna fez, vários pilotos. Como? Emerson. Emerson. O Zumbantan. Olha, é grande a lista, é grande. Então, são pilotos que, quando entraram na Fórmula 3 ou na Fórmula depois dela, com carros de asa, eles já sabiam que existe o gripe mecânico. Aí você sabe diferenciar um do outro e utilizar aquilo que é importante em cada circuito. Então, esse aprendizado, uma vez que você não faz a Fórmula 4, você nunca mais aprende, porque você passa para carros com asa e dali para frente aquela sequência. Então, enquanto você pegar uma equipe que te dá o melhor carro, então você está bem. Você tem um engenheiro bom, ele sabe o acerto da parte aerodinâmica, mecânica, ele faz um pacote bom para você, você tem sucesso e você está bem. O dia que você pega um engenheiro que tem uma deficiência em algum lado e não consegue te dar o carro ideal, você não consegue ajudá-lo qual é o caminho que ele precisa tomar. Então, por isso que eu acho que a Fórmula 4 é fantástica. todas essas qualidades, você pretende desenvolvê-las para o seu futuro automobilismo? Veja bem, eu tive um sucesso muito grande na Fórmula 4. Eu fui orientado pelo Nelson a não correr no Brasil e correr na Europa. Ele tinha acabado de fazer o campeonato de Fórmula 3 onde ele dominou e ele tinha assistido várias coisas de Fórmula 4. Aí ele falou, Roberto, a Fórmula 4 na Inglaterra vai custar para você o mesmo que custa você correr no automobilismo no Brasil. Aí eu falei, pô, Nelson, mas vem cá, cara. Eu não conheço ninguém lá, eu não sei nada. Ele falou, ah, não se preocupa, você para dirigir, você não precisa falar, eu tenho um Pui que vai te ajudar. Se você for andar bem, uma fábrica vai te pegar como piloto-chave deles no ano seguinte e dali para frente você corre de graça, cara. E foi exatamente o que aconteceu e eu fiz 22 corridas de Fórmula 4 no primeiro ano e fiz 30 corridas do segundo ano, mais ou menos. Onde eu venci 15 naquele ano, fui campeão britânico, ganhei o Fórmula 4 Festival, que na época tinham, se eu não me engano, mais de 200 inscritos e naquela ano foi chamado mundial de Fórmula 4 porque a Marlboro patrocinou e quis chamar de World Cup. Vários pilotos ótimos saíram dali e criaram raízes ali, eu quero dizer. E eu amo o Brands Hatch. Eu venho querendo voltar a dirigir. Tirei a minha carteira de piloto esse ano pela CBA e estou prontinho para correr. Veio essa oportunidade onde um cara refez o mesmo tipo de carro que eu corri em 1980, que é o Van Diemen RF 80. Ele falou, Roberto, acabei de fazer um carro, queria que você andasse nele. E depois da corrida do festival tem o Walter Reis, que é o famoso por levar pilotos antigos e fazer uma festa lá. esta corrida eu não posso ir porque eu tenho um compromisso nos Estados Unidos, na Fórmula 3 americana com a equipe que eu trabalho. Aí eu falei para ele, vem cá, quando é que é o festival? Ele falou, uma semana antes. Eu falei, essa eu posso ir. Aí, cara, juntou o útil ao agradável, juntou dois meninos querendo correr, que era o Jonathan Lewis, que é o cara que refez o meu carro. Aí ele falou, olha, eu vou jantar com o Ralph Furman e a Andy Furman, que eram os proprietários da Van Diemen naquela época. Eu vou falar para eles que você tem interesse em correr. Cara, eu recebi um telefonema deles no meio do jantar, falando, Roberto, você tem que vir, nós vamos nos divertir muito juntos. E por isso que a coisa está dando sequência. Não é uma corrida tão competitiva quanto em 1980, mas eles vão ter 108 inscritos, se eu não me engano. E são por categorias agora. Não são todos os carros competitivos para ganhar a corrida. Por exemplo, tem um grupo de carros que é muito difícil eu, com o meu carro, brigar com eles. Eu vou brigar na categoria clássica, que são aqueles carros antigos, com os mesmos pneus que nós corremos naquela época, o mesmo tipo, enquanto eu corro contra carros mais modernos com pneus slick e coisas mais novas. Só que tem um porém. Se chover, os pneus dos carros antigos são um pouco melhores do que os pneus dos carros de chuva que usam pneus mais modernos. Então, vamos torcer por uma chuvinha. Quem sabe dá para a gente brincar, né? Você pode ter certeza que vai ter muita gente fazendo a dança da chuva agora. Você vai andar antes? Porque eu estava vendo a programação oficial, é sábado e domingo. Eu vou, provavelmente, chegar lá na quarta-feira. A equipe chega em Brunsett, que eles vêm de Snatterton, eles são de Norwich, eles são lá da área do Ralph Thurman, eles chegam na quinta-feira. Tem um teste que ele marcou para a gente. Tem um cara que é amigo do pessoal lá que está fazendo o carro, que faz... É um cara que tem uma loja de renovação de materiais de carro de corridas antigos. Ele investiu 2.500 libras que está pagando algumas peças do carro, pagando a inscrição, dois jogos de pneu extra para fazer os testes. Quer dizer, com esses dois jogos nós vamos fazer os testes e as corridas, na verdade. não vai precisar mais que isso. Gasta muito pouco pneu lá. A não ser que chova e a gente queira usar um jogo de pneu novo por causa dos frisos mais profundos. E os organizadores da corrida estão doando para mim o teste de graça, ou seja, nós não vamos pagar o teste. Então, tem uma colaboração em geral que está fazendo isso acontecer. Ah, outra coisa que nós temos é que o mesmo mecânico que era o meu mecânico em 1980, o Mick Walter, ele vai ser o meu mecânico nessa corrida. Ele é um excelente mecânico. Um dia nós tivemos um problema com o nosso Van Diemen, precisamos fazer quatro, o teste com quatro motores diferentes. nós fizemos isso em cinco horas. Ele trocou quatro motores e eu dei dez voltas com cada motor no meu carro de corrida. Então, o mecânico é excelente, o carro tem que estar sempre bonito, brilhante. Então, nós vamos ter um grupo que é o mesmo grupo que estivemos lá em 1980, que é o Ralph Ande e o Mick. E o carro é praticamente esse aqui. Inclusive, já pintou o carro, ele mandou fotos do carro agora pintado e vai ser o carro exatamente igual. Inclusive, os meus patrocinadores da Ideal, olha aqui, ele aqui, da Ideal e da Casa Planeta vão estar no carro como uma vez. Olha ele aqui. essa foto aqui, eu faço questão de mostrar um detalhe nela. Se você olhar, a minha mão esquerda está fora do volante. Isso aqui é a saída do retorno lá em cima, se eu não me engano, chamava Druid. Eu derrapava tanto nessa curva e atravessava o carro tanto que era melhor eu guiar com uma mão só do que com duas mãos. E ele já fez os adesivos que eu tinha dos brasileiros, que era a Ideal e a Casa Planeta e o carro vai ficar exatamente idêntico ao que tinha. Que é essa foto aqui, eu acho, se eu não me engano, aqui é a final. Vai ser muito legal isso, Moreno. Muito legal. Eu estou curtindo muito, cara. É um carro que não vai ser difícil eu me adaptar, eu acredito. Embora aquela derrapada ali, você tem que lembrar como é que a gente faz isso, não é uma coisa tão fácil. Ah, mas vem, né? Você vai queimar. Quanto esse teste na quinta-feira? Eu não sei. Eu acho que tem dois testes na quinta-feira que eu vou me autorizar a fazer ou na sexta, eu não tenho certeza ainda dos horários. E é isso que eu tenho. É aquele negócio do super sábio. Ou vai ou vai, sabe? Não tem opção. Ou você vai e faz bonito ou você vai e faz feio. Não tem essa possibilidade. Vai ser muito legal. Vamos ver. Você tem alguma informação? Eu procurei e não achei. Se vai ter algum streaming, se vai dar para a gente acompanhar de alguma forma. Eu entrei no site lá do BRDC, British Racing Drivers Club, não tinha nenhuma informação. Mas, se tiver, você passa por mim, para mim, por lá, que eu aviso ao pessoal todo aqui. Te garanto que vai dar recorde de streaming. Eu vou fazer questão de achar isso aí para vocês. Eu estou assim, fantástico para mim, essa oportunidade. Eu estou super feliz. Porque é uma... Olha aqui, olha a foto do pódio. Achei. Estava procurando aqui, achei. Esse aqui foi o pódio, que estou eu no meio, mais jovem. O Tommy Bunn, à esquerda, que foi o outro piloto que estava tão rápido quanto eu, mas ele demorou a mostrar, a ficar tão rápido quanto eu. O Rick Morris, que está lá atrás. E o Jonathan Palmer, que hoje é dono do circuito de Branshatch, o Jonathan Palmer. tem alguns grandes nomes, meio que não sejam grandes nomes internacionais, mas do Club Racing ali, você vai ter trabalho lá. Eu sei. Não vai ser uma coisa fácil. Eu tenho certeza disso. E o pessoal está seco em mim, porque está todo mundo querendo revanche. 41 anos depois, os caras querem pegar você. Com certeza, não tenho dúvida. Eu, no lugar deles, estaria pensando assim, com certeza. Os campeonatos da Inglaterra hoje, que existem, são campeonatos locais e não são tão competitivos quanto à época. Porque hoje, você não tem uma fábrica que vende 120 carros se você vencer um campeonato por ano. Então, a Van Dynme, naquela época, o Ralph Flamme me contratou porque eu bati os pilotos dele em duas corridas que estávamos todos juntos no ano anterior, de 79, com a minha equipe, o meu carro, sozinho, eu fazendo mecânico, engenheiro, chefe de equipe, cronometrista, tudo de uma vez só. Tinha épocas que eu colocava o cronômetro que eu ganhei de presente do Nelson, um Sony bonito. Eu botava com um adesivo no volante e eu mesmo pegava os tempos. E eu venci duas corridas onde estavam todos lá. E, com isso, o Ralph Flamme mandou bloquear o meu motor, o meu câmbio, o meu chassi, mandou lacrar tudo e o pessoal, depois que eu fiz a pole position em Silverstone, e só deixaram eu correr se eu não tocasse nada daquilo. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu corri, venci e levaram o meu carro. Meu carro sumiu depois da corrida. E constataram que o motor era normal, que o câmbio era normal, os freios eram todos normais. E aí o Ralph Flamme me ligou e falou, Roberto, estou muito impressionado que o que você fez sozinho é uma façanha que até hoje só fizeram com carros que eram ilegais. E eu fiz questão de comprovar que o seu carro era ilegal e dei com o burro nas caras. Dei com a cara nos burros, não é que fala, sei lá como é que fala. Estou muito impressionado. Você, a partir desse momento, você tem um carro meu a qualquer hora que você quiser dirigir esse ano. Aí eu pensei rápido, falei, Ralph, se eu trocar para a Van Dime agora, eu vou perder o valor do meu carro. E eu já estou acostumado com o Royale. Vai ser difícil eu passar para o seu carro no meio do ano e me adaptar com ele tão rapidamente quanto eu já estou adaptado com a Royale. E eu, correndo nos circuitos que eu não conheço ainda para conhecê-los para o ano que vem, é melhor eu correr com o carro que eu já conheço, que aí eu vou ficar melhor na pista para o ano que vem. Então, eu vou aceitar fazer um acordo com você se você topar. eu quero ser o seu piloto-chefe do ano que vem. Ele falou, está feito. E foi assim que eu passei a ser o piloto de fábrica da Van Dime no ano seguinte, a partir dessa conversa no telefone depois de ter vencido uma corrida onde eu bati os pilotos da Van Dime. Eu não tenho um equipamento a não ser o meu capacete que eu pedi esse ano à Arai. Eles me mandaram o primeiro capacete de fibra de carbono. Fora o capacete, eu não tenho um equipamento em dia. Eu fui pegar uma sapatilha que eu tinha de 30 anos atrás e fui andar de kart com ela. A sola saiu, porque a cola da sola estava velha. a luva que eu tenho é a luva que eu corria na Nilma Rasta. Mas hoje em dia tem uma homologação aqui que essa luva não tem. Então, o que eu fiz? Eu contatei o dono dos kartos Praga, que é muito amigo meu, o Peter. Falei, Peter, se você me der um equipamento de corrida novo, eu corro com o seu nome lá em Branzete. Mandei as publicações para ele. Ele mandou fazer o macacão, luvas, a parte, a roupa de baixo e a sapatilha que é muito importante e vão estar disponíveis para mim de última hora lá em Branzete. Que maravilha! Passa o tempo, mas os esquemas não mudam. Tem que aproveitar tudo de graça, né? Eu estou querendo me concentrar simplesmente no festival no momento porque é um grande evento, é um puta de um evento, é muito famoso. Parece que estou atraindo muita gente para a pista também daquela época antiga. Eu conversei com o Pat Simons, com o Kies van der Grint, que mora na Holanda, ele falou, Roberto, se eu conseguir entrar na Inglaterra, com certeza eu vou com a minha esposa. O Pat Simons vai tentar estar presente também, que era o projetista do carro Royale do ano anterior, de 1979. Eu tenho um mecânico que estava comigo na Fórmula Atlantique, quando eu corri, concluí na Nova Zelândia, Austrália, Nova Zelândia, Macau, Kuala Lumpur, que eu venci aquele campeonato asiático. O Gary Anderson vai tentar estar presente também. tem muita gente que estou reunindo nessa corrida. É um momento muito especial para mim, porque eu ter sido convidado para isso e estou vendo a empolgação dos ingleses em me terem de volta lá e me trazer naquele momento de novo, há 41 anos atrás, é que nem ganhar na loteria esse evento para mim. É muito importante. Então, estar de novo com aquelas pessoas que foram importantíssimas no começo da minha carreira, onde me fez lançar para o automobilismo mais competitivo e mais profissional, é muito importante para mim. Então, é uma oportunidade, cara, que caiu do céu para mim. Eu vou viver isso intensamente. Esse, amigos, é mais um capítulo da história do automobilismo de Roberto Popo Moreno. uma história que, pelo que estamos vendo, ainda não se acabou. Ou pode-se dizer que está apenas recomeçando. Vamos, dia 30 e 31 de outubro, Brands Hatch, Fórmula 4 Festival. Rapaz, que aventura, que história maravilhosa. estaremos lá presente, mais uma vez representando o Brasil e as pessoas que estiveram comigo em toda a minha carreira. O meu muito obrigado. Nós que agradecemos, nós que agradecemos, sensacional, e olha, pode ter certeza, você vai ter muita torcida. Agora, você fica me devendo duas coisas, o formulário do BRDC, que se der certo, eu vou lá, e a outra é informar, você me informa, eu falo, passo com o pessoal todo, se vai ter streaming disso. Combinado, sem problema. O formulário eu te passo imediatamente, quando nós acabarmos aqui a entrevista, e fica aqui um brinde de água de coco a forma fortíssima. Vai aqui de água natural, abraço grande, muito obrigado, e tenha certeza que todos nós estamos aqui na tua torcida, mais uma vez, todos nós aqui, garotos, torcendo pelo sucesso desse jovem promissor piloto. Abração grande, Roberto. Abraço a todos. Deus te abençoe. Abraço a todos, aos amigos, aos fãs, aos entusiastas do automobilismo, e àqueles futuros pilotos, presentes pilotos, e já pilotos como eu, muito obrigado por estar aqui presente comigo. É isso, gente. Esse é Roberto Moreno, um piloto que realmente é uma história que não acaba, uma história que sempre nos emociona, que sempre nos faz sonhar, de novo. Vamos todos com certeza acompanhar e sonhar com Moreno nesses 30 e 31 de outubro em Brands Hatch, um lugar onde ele tem um destaque especial na história dele. Quem sabe vai ter dois destaques especiais. nós temos aqui,